Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre organização e hierarquia militar. A Marinha do Brasil, possibilidades profissionais. Nossa, a Marinha do Brasil, ela compõe as Forças Armadas do Brasil. A gente sabe que as Forças Armadas é composto pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. Então, quais são as possibilidades profissionais na Marinha do Brasil? A Marinha do Brasil, ela é a mais antiga das Forças Armadas. A história da Marinha remonta ao nosso período colonial, a famosa Batalha de Guararapes, quando as Forças Armadas atuaram na expulsão dos holandeses do Brasil, isso lá nos idos do ano de 1628. E ela atua para o cumprimento da sua missão constitucional. E, para isso, ela deve preparar e aplicar o poder naval e garantir a segurança do Brasil, a soberania, a defesa do nosso território, com o nosso litoral tão extenso, os nossos rios e, principalmente, as fronteiras com os países vizinhos, quando essas fronteiras são feitas através de rios. Já como atribuição secundária, de acordo com a determinação do Presidente da República, que é a autoridade máxima das Forças Armadas, deve cooperar com o desenvolvimento nacional e também com a defesa civil. A gente tem aí a atuação da Marinha em vários aspectos no nosso Brasil. E, ademais, a Marinha também tem por incumbência o policiamento da costa brasileira. Só de litoral, são mais de 10 mil quilômetros de litoral, que a Marinha policia, salvaguarda, organiza as embarcações, a segurança dos banhistas, atuando aí de uma forma sempre primorosa. E também nas águas interiores, nos nossos rios. No que se refere à segurança da navegação, a legislação para que se garanta a segurança nas embarcações, as leis que regem esse transporte de pessoas através dos rios e mares. A salvaguarda da vida humana no mar e a preservação, a prevenção, a poluição marítima e a preservação desse meio ambiente aquático. Olha aí quantas atribuições importantes a Marinha do Brasil tem. E aqui, as formas de ingresso. Primeiramente, é importante saber que é possível ingressar na Marinha, assim como no Exército e na Aeronáutica, por diversos meios, não somente pelo serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório, como você sabe, ele é somente para as pessoas do sexo masculino quando completam 18 anos. As escolas do Exército Brasileiro possuem editais de seleção próprios com as suas regras para que você ingresse nas Forças Armadas do Brasil. Então, para que o indivíduo possa ingressar nas Forças Armadas, na Marinha, a gente tem algumas etapas importantes. Então, a primeira delas é o alistamento militar obrigatório para as pessoas do sexo masculino ou ainda entrar para uma escola militar, através desses processos de seleção para ambos os sexos. Quem já tem uma carreira militar pode ingressar na Marinha de uma forma mais fácil. E olha aí que foto bonita dessa formatura de militares da Marinha do Brasil. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre hierarquia e organização militar, as possibilidades de atuação profissional na Marinha do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!